Alô povão, agora é sério, você está no Black Sabbath, serviço de preto, o melhor serviço da praça Como eu falei pra você, olha que máximo, estamos numa pista maravilhosa de corrida Onde nós vamos apresentar pra vocês um carro incrível Tô gravando um programa Autosport pra quem não acompanhou, não tá ligado A turma toda da Rede Globo tá aqui em LA pra fazer uma matéria com um carro fantástico Que eu quero mostrar pra vocês que é esse aqui, ó, Autosport E nós vamos dirigir um Lexus LFA Muito bem, vou mostrar pra vocês do que que se trata Um supercarrão com 560 cavalos de força, uma máquina maravilhosa E aí eu vou dar uma volta com ele, entender como é que funciona a mecânica desse bicho aqui Que ele não é um carro qualquer não, olha Coisa linda, olha, tá vendo aqui, ó, os partilhos do disco, assim, os discão de freio Freio mesmo, aqui a coisa freia, freia mesmo, para legal Olha aí, ó, que máximo, que máximo Vou te mostrar Carrão da Lexus Olha que bacana Que é esse joystick Aqui na minha mão Então, ó, eu faço este movimento E a setinha ali Faz este movimento Certo? Então eu dou clicada Aí eu vou onde quiser Aqui é onde está dizendo Que é O endereço, o GPS Caramba, tem muita coisa bacana aqui pra gente selecionar Setup Ó, ele tem áudio, fone O veículo é incrível Voz Fala com você se você quiser Se você quiser Ele fala com você Então é isso, galera Mocarrão bacana Vou botar um som Vou botar um som Rádiozinho Acho que está assim porque a porta está aberta Muito bem Fechei a porta Não temos mais problemas Vou mostrar pra você como é que funciona aqui tudo Baixar o som Yeah Sacou? Ó Sacou a potência? Sentiu o peso da responsa? Demais, né? Demais Então Doido pra mostrar pra vocês Tudo sobre esse carro Nós vamos dando uma volta E é isso Os bancos legais Detalhes da Da costura Costura forte Bem feita Coisa fina mesmo Então é isso, rapaziada Você está aqui Acompanhando o seu Jorge No canal Black Service Serviço de preto O melhor serviço da praça Então até daqui a pouco Valeu E aí E aí